Por que que eu vou votar no Bolsonaro? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala, galera! Meu nome é Enrico Rocha e pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, botãozinho vermelho, você vai ficar inscrito nesse canal e vai abençoar a minha vida e vai abençoar a sua vida também. Vários vídeos aqui, tudo com base bíblica, tudo certinho, tudo bacana. Bom, o Bolsonaro é um cara muito interessante, tá? Ele não é um exemplo de cristão, ele não é um cara que eu vou votar nele porque quero que ele seja meu pastor, quero que seja meu líder religioso. Não, eu quero que ele seja meu presidente, tá? E pra ser meu presidente, ele acaba se enquadrando ali nos moldes que eu preciso. Não é a perfeição, mas é o melhor que a gente tem. A primeira vez que eu encontrei o Bolsonaro, eu tava trabalhando no centro do Rio de Janeiro e ele ali, naquela área que ele trabalhava ali como deputado, se ouvia já alguma coisa de mito, né? Ele já tinha ali as causas polêmicas porque ele batia de frente com o pessoal de esquerda, já batia naquela época. Na época ele tinha coisa ali com a Maria do Rosário e tudo mais. E o cara sempre muito firme, né? E algumas pessoas já começavam a admirar a postura do Bolsonaro totalmente diferente dos políticos que a gente já tava acostumado. Detalhe que quando eu tava ali, eu saí das barcas e quando eu tava passando perto da Lerge, ele tava... Eu sempre passava ali por aquele corredor e tem vários chinas ali, né? Aquele pessoal que vende pastel com caldo de cana e tudo mais que tem aquela parada bem simplésima mesmo que toma ali o seu café da manhã com pão na chapa e, pasme você, quando eu passei, quem tava lá? O Bolsonaro tomando ali um pingado com pão na chapa. E aí eu perguntei pra ele, e aí, tudo bem e tal? E ele parecendo ali muito tranquilo, né? Naquela época, ninguém praticamente conhecia, como conhecem agora. E a gente, eu achei muito interessante. Ele ali e falei, tudo bem, Bolsonaro? Como é que você tá? Ele, é, rapaz, tô bem aí. O pessoal tá sempre aí, né? Tentando fazer as coisas. Eu tô tentando, não sei o quê. E aí ele começou a conversar comigo. Muito interessante. Eu pensei ali que o cara ia ter um certo estrelismo, alguma coisa assim, mas não. O cara super acessível, né? Então, no final ali que a gente tava conversando, e ele começou a desabafar comigo ali sobre o que ele tava fazendo, né? Sobre os projetos e tudo. E eu praticamente não entendia, como a maioria dos brasileiros não entendiam muito de política naquela época. Então, ele conversando ali comigo e tal. No final, eu precisava trabalhar, né? Ele chegou e a gente se despedindo, e eu perguntei, posso orar por você? E ele falou assim, pode orar, pode orar, vamos orar. E aí ele fechou os olhos ali, e ele, altão, né? E eu sou mais baixo, como você pode ver na foto. Então, ele ali, né? Com aquela cara de sono e tudo, mas ele fechou os olhos, como faz, inclusive hoje, né? Em todas as igrejas e tal. A mesma postura, a mesma coisa, é o mesmo cara. E aí eu comecei a orar por ele ali, profetizei bênção sobre a vida dele, profetizei, talvez, isso eu não lembro, que ele seria presidente, para que ele tivesse discernimento para fazer todas as escolhas que ele tinha que fazer, e batendo de frente com todas as pessoas que ele estava batendo, que Deus o abençoasse naquela caminhada e tudo mais. E aí eu segui meu destino, e agora estamos aqui em 2022, e o cara foi presidente aí quase quatro anos, e está se reelegendo, né? Tomara que a reeleição aconteça, os votos vão ser daqui a nove dias, né? Então, que em nome de Jesus possa acontecer tudo bem. A questão é que, eu vendo aquele cara, e vendo o cara de hoje, é interessante que eu vejo o mesmo cara. O mesmo cara do pão na chapa e do pingado. E é interessante quando a gente consegue ter essa visão das pessoas do antes e do depois, e ver que tudo isso não corrompeu o Bolsonaro. Ele ficou politicamente mais esperto, mais inteligente, mais sagaz. Ali a sua base, o seu jeito de ser, totalmente igual. totalmente igual. A diferença é que agora ele está muito mais famoso, até porque o cara não só é o presidente do Brasil, como o mundo inteiro olha para o Bolsonaro agora com outros olhos. E, tomara Deus que ele consiga, depois de tudo isso, poder descansar. Porque você já viu como é que o presidente, como é que líderes religiosos, ficam velhos depois de quatro anos? Parece que os caras envelheceram dez. Você vê o Papa quando entrou, e como é que o Papa está agora? Os presidentes, o próprio Lula como entrou, como está agora. O Bolsonaro, depois de quatro anos, o cara parece que envelheceu dez. Mas isso tudo deve ser muito peso espiritual, penso eu. Muita coisa espiritual, o Papa também, muita coisa espiritual em cima ali. Os caras se desgastam a beça, e você vê isso fisicamente. Mas, comenta aqui embaixo, o que você acha sobre isso? Você alguma vez viu o Bolsonaro? Comenta aí se você viu ele alguma vez. Muita gente tirando foto com ele. E eu nem tinha barba quando eu tirei foto com ele, né? Então, foi um momento bem legal. E, principalmente, para quem vai votar, é interessante ter tido esse contato. E eu vi o cara, e, cara, ele permanece realmente a mesma coisa. E esse tipo de integridade é muito bacana. Até estava vendo o Rico Aperroni falando que ele estava falando em off ali com o presidente, né? E era exatamente o mesmo cara da entrevista. Não tem duas caras. Esses políticos antigos, eles como Ciro, Lula, então, nem se fala. São políticos antigos, acostumados com esse tipo de linguajar, acostumados a enganar, acostumados a coisas sorrateiras. E aí você pega o Bolsonaro, chega até a ser... dá até um dó do cara, de tão simples que o cara é. Bom, mas essa é a minha opinião. Dá a sua opinião aqui, fala o seu comentário, e vamos orar. Orar pelas eleições e orar pelo Bolsonaro. Amém? Pai, obrigado pela tua fidelidade. Agradecemos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, toma o Brasil em tuas mãos, Senhor. Nós voltamos, Pai, a admirar a bandeira do Brasil. Voltamos, Senhor, a admirar a nossa pátria. Voltamos a nos apaixonar por essa pátria, pelo Brasil. Em nome de Jesus, Pai, toca no Senhor. Toca-nos com discernimento para que esse tempo seja um tempo, Pai, de novidades para o Brasil. Abençoa o Bolsonaro, presidente dessa nação. Abençoa ele que ele possa, Pai, em nome de Jesus, continuar com aquilo de bom que ele tem feito. Que ele possa temer ao teu nome. Que a Michele, como serva do Senhor, possa, Senhor, andar com ele de forma a instruí-lo naquilo que ele deve fazer. Pela primeira vez, Senhor, no Brasil, nós temos alguém que diz que Deus está acima de tudo. Ah, Deus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Jesus, a alcançarmos, Senhor, um Brasil que realmente é rico e que ele seja bem administrado. Ajuda esse homem, ajuda, Senhor, todos os políticos que estão entrando para que eles sejam tementes ao Senhor e que façam tudo da maneira correta. Te agradecemos, te pedimos ser conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você gostou, dá o like teu aqui, aquele like bacana e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder se inscrevendo no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, hein? Olha lá, Deus está vendo. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.